Um real, cartão bom prato, hoje eu resolvi tirar as dúvidas, o Ari não tem nariz empinado, o Ari é do povão, o Ari é da galera, com o Ari não tem frescura, eu disse hoje eu vou tirar as dúvidas e as provas para ver se realmente é isso, vocês viram na palma da minha mão, um real, duas moedas de 50 centavos, eu pergunto para você, o que você faz com um real hoje, dia 3B, outubro de 2023, o que você faz com um real, responda, eu dei ali e peguei um cartão, cartão bom prato, aqui ó, um real apenas, pronto, entreguei aqui no bichê, agora eu vou pegar o prato, o movimento é grande, não vou filmar ninguém, logicamente por questão de ética e lógica, daqui a pouco eu volto com vocês, aguardem aí, tá bom? Um abraço por enquanto, hoje eu estou tirando a prova dos nove, para ver se realmente vale a pena, me falaram, Ari, um real, então eu pensei, já era, é comigo, vou lá tirar as minhas conclusões, um real apenas, eu tenho dinheiro para comer em qualquer restaurante aqui, mas hoje é dia de tirar as provas aqui no Bom Prato, bom galera bonito, como eu havia dito, é o seguinte, nós temos arroz, feijão, carne, nós temos aqui, é salada de repolho, nós temos uma maçã como sobremesa, está aqui o guardanapo, o guardanapo e os talheres, a faca, eu garfo, caso a pessoa coma de colher, logicamente vai opinar pela colher, então a carne está aqui e tem um detalhe, parece saboroso, vou experimentar agora, vou experimentar agora, bom apetite para mim, eu disse um real apenas, apenas um real, eu vim tirar as minhas conclusões e fazer a prova dos nove, está certo? O Ari não tem frescura, com certeza, todo mundo conhece o Ari, o Ari não tem frescura, não tem nariz empinado, não tem essas bobagens, esses besteirão não, então vamos lá, bom apetite para mim, aqui o local de descarte das sobras de comidas e cascas e também copos e plásticos, aqui do lado esquerdo, está certo? Está aqui, descarte, copos, papéis e plásticos e sobra de comida, isso aqui, tudo bom meu querido, beleza? Então é isso aí, e aqui o local da devolução, devolução, talheres, olha, é muito bem organizado, não vou mostrar as pessoas, por questão de lógica, por questão de ética, mas está muito lotado aqui, então parabéns, parabéns ao governo do estado de São Paulo, juntamente em parceria com a prefeitura de Itacoaquecetuba, aqui no Bom Prato, por apenas um real, e a comida é muito boa, diga-se de passagem, eu tirei as minhas conclusões, as minhas dúvidas, tirei a prova dos nove, realmente é muito bom, vale a pena sim, tá? É uma forma de você economizar, economizar, se alimentar muito bem, tá? Logicamente tem os nutricionistas, o atendimento é muito bom, então desde já, mais uma vez parabéns ao doutor Eduardo Boíguis, tá? Por esse trabalho maravilhoso em parceria com o governo do estado de São Paulo, grande, maravilhoso, Tarcísio de Freitas, grande, aí, administrador, gestor público também, Tarcísio de Freitas, e logicamente em parceria com o doutor Eduardo Boíguis, que é delegado de polícia e também está prefeito aqui em Itacoaquecetuba. Vou passar uma filmagem rápida aqui, o movimento é intenso, muito intenso, no interior aqui do Bom Prato, tá? Muito rápido aí para não segurar a imagem de ninguém, tá certo? Por questão de ética e lógica, né? Então, já almocei, já fiz o que deveria ter feito, né? Enchei a pança, estou satisfeito, tá galera bonita, satisfeito. Tenho aqui, logicamente, cartões e dinheiro para almoçar em qualquer um restaurante aqui do centro, mas como o Ari é o cara do povão, beleza cara, valeu, parabéns, hein? Show de bola, hein? É a primeira vez, eu estava dizendo aqui parabéns ao Tarcísio de Freitas, em parceria com o doutor Eduardo Boíguis, uma parceria que dá certo, um real, comida boa, de qualidade, tá? Um ótimo atendimento, valeu, um abraço para vocês aí, beleza? Tchau menina, tchau! É isso aí, que bacana! Então é isso aí, gente, é Itacoaquecetuba, mais uma vez aqui, é Itacoaquecetuba, velho, eu gosto desse lugar aqui, eu gosto hoje, eu fui resolver um problema, né? Fui resolver uns problemas e eu vim aqui em Itacoaquecetuba para resolver esse problema, fui no shopping, no shopping Itacoapark, né? É isso mesmo? E de lá eu vim para o centro de Itacoaquecetuba. Que show, galera, que top, que bacana, que show! Parabéns, mais uma vez aí, as duas gestões, uma gestão estadual, e a outra municipal, tá? Em parceria, nesse trabalho legal que vai estar sempre beneficiando a população, né? Então, por apenas um real, um realzinho, eu pergunto mais uma vez para encerrar aqui essa matéria, você, com toda a sua sinceridade, com toda a sua franqueza, responda para você mesmo, não para mim, mas para você. O que que você faz com um real? O que que você compra com um real? Pelo amor de Deus, o que que você faz com um real? Eu estou na dúvida, perguntando aqui, minha amiga, o que que a pessoa faz hoje com um real? Pelo amor de Deus, o que que você faz com um real? Nada. Não faz nada, né? Nada. Pois é, e eu vim do Bom Prato, com um real você come comida boa, bem arrumadinho, organizado. Verdura. Verdura, frutas, legal ou não é? Um abraço, amiga, tá vendo aí? Um real, vou perguntar mais gente aqui. Meus brother, tudo bom? Não vou mostrar a vocês não. Só uma pergunta aqui. O que que vocês fazem hoje com um real? Uma moeda de um real ou duas de 50 centavos? Ou quatro de 25? Guardo e não compro. Não faz nada, né? Guardo. Sim, você guarda. Dá para ir para o restaurante comer alguma coisa? Sim. É impossível, né? Então, no Bom Prato ali dá, né? Acabei de comer agora, fui tirar as dúvidas e provar que realmente vale a pena. Um abraço, galera bonita. Você é o YouTube? YouTube. Ah, esse aqui vai para o Facebook, não vai para o YouTube não. Mas eu tenho lá, eu mando um alô para vocês. É Ari Videomania. Pode ser? Vou mostrar vocês então. Tá aí, ó. Esse vai para o Facebook, tá certo? Isso, beleza. Um abraço para vocês aí, valeu. É, galera bonita. O que que se faz com um real? Canal Ari Videomania. Ari Videomania. Galera perguntando lá. É isso aí. Eu não vou mostrar para vocês, com certeza. Isso é questão de ética, lógica, e tem que pedir a permissão. Uma pergunta aqui. O que que se faz hoje? Hoje é dia 3 de outubro de 2023. O que que se faz com um real? Você está com um real apenas, uma moeda de um real, ou duas de 50 centavos, ou quatro de 25. Faz o que, afinal de contas? Um pão só e acabou. Não dá para tomar um café, um suco, nada disso. Não dá para almoçar no prato. Parabéns, parabéns. Não vou mostrar para vocês, mas parabéns. Eu vim de lá agora. Eu vim só para fazer uma matériazinha e provar que realmente o bom prato é bom. É legal, é bacana. Ali todo mundo é igual. Não tem esse negócio de nariz empinado, porque o cara é rico, é bem de vida, é milionário. É comida. O importante é a barriguinha cheia. Não tem negócio de ter nariz empinado. Eu vou lá não. Isso é bobagem. Isso é gente atrasada. Um real, acabei de comer agora, só para tirar as dúvidas, as conclusões. E parabéns ao doutor Eduardo Boaíques, grande gestor público e logicamente em parceria com o Tarcísio de Freitas. Um abraço, meninas. Tchau. Que bacana, hein? Que show, cara. Top demais. É isso aí. É, está vendo? A menina respondeu na lata. Um real, você come no bom prato. E eu fui lá. Recomidinha boa. Quase que eu repeti. É, mas eu não quis repetir não, porque eu já saí de casa lá. Eu comi uns pãezinhos na chapa em casa e tomei o chá. É, é que chá que é, Ari? Chamate. Mas está brincando. É, eu gosto de um chamate. Um chamate é muito bom, cara. Chamate é top das galáxias. Chamate. Chamate. Pessoal aqui na praça, como sempre, né? O movimento aqui. Eu gosto dessa cidade aqui, rapaz. Essa aqui é a terrinha. A terrinha do delegado doutor Eduardo Boígues. Gente boa pra caramba. E um grande gestor público que está fazendo acontecer muitas coisas boas aqui no município de Itacoaquecetuba. Eu tenho falado, tanto lá no rodeio e em outras postagens, outras matérias, que os olhos do Alto Tietê têm se voltado para Itacoaquecetuba. por causa das benfeitorias. O homem que está fazendo uma diferença no Alto Tietê. Divisor de águas. Essa é a pura realidade. Divisor de águas. Não é? Vou perguntar para o moço aqui. Vou dar uma pausa e perguntar. Não vou mostrar vocês. É claro. É questão de lógica, ética e respeito. Vou só fazer uma pergunta. Um real. Você tem apenas um real no bolso. Duas moedas de 50 centavos. ou quatro moedas de 25. O que dá para fazer hoje, dia 3 de outubro de 2023? Faz o que com um real, meu amigo? Por favor. Não faz nada, né? Acabou mesmo. Tem padarias que com um real você não compra um bonzinho. Aquelas padarias mais top, mais refinadas, requintadas. É verdade ou não é? Tem padarias que você compra talvez até dois pãezinhos, mas não dá para tomar o café. E agora você tem que subir o ponto para 60 centavos. 60 centavos. Agora com um real eu fui ali no bom prato e comi uma comida deliciosa, cara. Você já comeu lá? Já. É boa ou não é boa? Está de parabéns ou não está? E tem um detalhe, atendimento bacana, cara. Pessoal sorridente, alegre, animado, descontraído. Amiga, um abraço. Tá bom? Estamos juntos. Falou. Então é isso aí. É, rapaz. Um real, um real. Um real não se faz mais nada hoje. Só come no bom prato com um real. Um real somente comer no bom prato. Aquela comida deliciosa, saborosa. Eu falei assim, eu vou um dia. Um dia eu vou. Está balançando tudo aí que eu estou sem o pau de selfie, aquela coisa toda. Eu vou um dia. Um dia eu vou lá. Eu vou tirar as dúvidas. Eu vou tirar as conclusões. Eu vou tirar a prova dos nove e ter a convicção, a certeza que o restaurante Bom Prato funciona de verdade e todo mundo se alimenta, sai feliz da vida, sai bem. Agora para encerrar a matéria aqui, não vou mostrar vocês, é lógico. Não vou mostrar nenhum de vocês dois. Primeiramente, boa tarde. Um real. Duas moedas de 50 centavos você tem no bolso ou eu tenho ou quatro moedas de 25 centavos. Hoje, 3 de outubro de 2023. O que se faz com um real? Hoje, agora, o que faz? Não faz nada, né? Pois é, cara. É lamentável. Um real não faz nada. Mas dá para ir no Bom Prato e comer. E a comida é boa. Acabei de comer agora lá só para fazer essa matéria e tirar as dúvidas, as conclusões e passar para a minha galera que realmente o Bom Prato funciona. É muito bom. Eu não sei se vocês já comeram lá. Já comeu? É bom. Vale a pena. Top demais. Gente, um abraço. Canal Aribe Diomania. Tá? Um abraço. Tchau, gente. Valeu. Bom, galera, eu vou nem estar encerrando aqui. Tá vendo aí? Um realzinho. Aí, de repente, o camarada está sem dinheiro nenhum. aí, ele junta lá, aí ele junta lá umas garrafas, junta lá uns, alguns utensílios, né? Descartáveis, e vai para o ferro velho e, de repente, consegue arrecadar 10 reais. 10 reais se ele é um pai de família, se ele é um pai de família, está desempregado, passando uma situação, infelizmente, extrema. Ele vai até o Bom Prato com os 10 reais e vai levar, caso ele tenha esposa e mais dois filhos. Dá para comer tranquilo, ainda sobra troco, porque apenas 4 reais ele vai gastar. Tá? E ele vai sair com a barriguinha, com a barriguinha cheia, satisfeito. Tem a fruta também. Tá certo? Tem a fruta também. Então, galera bonita, vale a pena, tá? Então, um abraço. Encerrando aqui, em definitivo, um abraço, tropeçando, o cara parece que está bêbado, tropeçando em tudo aqui. Então, um abraço a toda a galera de Itacoaxetuba. Parabéns pelo Bom Prato. Em Poá, não tem o Bom Prato. Poá já começou a perder. Ih, rapa! Ih, rapa! Pronto! Poá já está perdendo. Já começou a perder. E olha que eu moro lá. Eu moro em Poá. Mas já está perdendo. Poá está perdendo. Perdendo feio, diga-se de passagem. Tem que implantar o Bom Prato em Poá. Tá? Tá certo? Então, um abraço. Tamo junto. É nóis. Até a próxima. E vou comer um negócio de pamonha aqui que eu gosto muito. Tchau, gente. Inscreva no canal, dá o like, compartilhe. Isso é uma matérezinha básica só para vocês terem uma noção, uma ideia. Né? De que com um real, você tendo o Bom Prato no seu município, você poderá se alimentar. Não é justificável ficar sem comer, né? Porque você tem apenas um real. Porque um real, você vai comprar no máximo dois pãezinhos. Ou um pãozinho, dependendo da padaria. Se ela é forrequintada, renomada, aquela coisa. É cara. Ou dois pãezinhos. Então, com um real, você vai no Bom Prato e você vai se alimentar muito bem. Tomara que na sua cidade seja implantado o Bom Prato. Oi? Quem é o Verão? É o Peralta. Eu filmo o Peralta. Pode mostrar? Então vai para o YouTube. Está trabalhando, filho? Eu vou mostrar agora o Peralta. O Peralta ambiental. Está trabalhando. Ele disse, estou trabalhando, é lógico, filho. E não é vergonha para ninguém estar trabalhando. Eu, quando estou trabalhando, fico um tanto sujo, um pouco de foco. Sim, é. Não, não, não. Tem que estar trabalhando mesmo, defendendo o pão de cada dia. O Peralta. Manda um abraço aí, Peralta. Beleza, um abraço. Peralta, deixando a cidade bonita, limpinha, para a galera que está chegando para visitar, que nem o Ari. Eu sou de Poá, mas sempre estou aqui. É prefeitura do mesmo. Sim, eu estou direto aqui em Itacoque-Cetuba. Essa galera é galera do bem. Falou, Peralta. Um abraço. Ó, canal Ari Videomania. Ari Espaço. Dá um like, inscreve lá, tá certo? Um abraço. Tamo junto. Show de bola, hein? Falou, gente. Que bacana, hein? Um abraço, Peralta. É nóis na fita. Tamo junto. Tchau, gente. Um abraço. Fiquem todos com o Criador do Universo. É nóis. Foi. Tem que resolver outros problemas. Hoje eu não fui trabalhar para resolver alguns problemas, tá? Mas já está tudo ganho, tudo pago, tudo em dia, andando direitinho, tá certo? Então, tchau. Manda um abraço logo, então, meu mano, que esteve comigo no domingo aqui, veio do Rio Grande do Sul, veio ver o seu maninho, dançamos lá na Praça dos Eventos, naquela grande festa bacana, e também a minha maninha lá em Anápolis, lá em Goiás. Vou pegar a moto, vou bater lá, dá 1.300 quilômetros aproximadamente, daqui até lá, mas vou lá, vou lá. Julião de Janira, Leste Wolfers, Jonatas Ribeiro, Rodrigo Ribeiro, não esqueço de vocês, toda a galera bonita aí, tá? Estou andando aqui hoje, terça-feira, mas não é passeando, não, estou resolvendo problemas particulares, problemas pessoais, tá? Então, tamo junto. Essa cidade aqui não sai do meu coração, assim como Suzano, assim também como Ferraz de Vasconcelos, e vai ter a festa da uva lá, estou sabendo lá, a Patrícia Gambale, um abraço, beijo no coração da Patrícia Gambale, a prefeita, a grande gestora de Ferraz de Vasconcelos, a Márcia Bim também, um abraço aí, a prefeita de Poá, tá certo? E o prefeito lá de Suzano, que eu esqueci o nome. Tamo junto? Tchau, fui, Itacoaxetuba, até a próxima, tchau!